A Prefeitura inaugurou nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, a sede da Unidade de Conservação do Silvado. Localizada na área de proteção ambiental das Serras de Maricá, a unidade vai ser administrada pela Secretaria de Cidade Sustentável. A gente está entregando à população mais um espaço público para poder ter informação, para poder ter apoio nas trilhas, no turismo. Vai ter educação ambiental, nós temos um auditório que podemos dar palestra, apoio às pessoas do local mesmo. Esse espaço é entregue à população. Porque a gente está inserido numa Unidade de Conservação Municipal. Então, preservar essa biodiversidade, nossa Mata Atlântica, animais silvestres e recursos hídricos, é suma importância. No momento que a gente vive, um momento de retrocesso no país, que causa mortes, não só de vidas humanas, mas de vidas da nossa fauna, da nossa flora, uma unidade como essa tem uma simbologia muito forte para a gente. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica